Olá, seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra, um programa dedicado ao estudo de todos os livros da Bíblia. O propósito de nossos estudos é ajudar você a aprender a aplicar a Bíblia na sua vida. Iniciamos com o livro de Gênesis e já estamos nas cartas de Paulo, no Novo Testamento. Hoje iniciaremos o estudo de três cartas conhecidas como cartas pastorais de Paulo, escritas para homens a quem ele estava treinando para serem pastores ou para igrejas que ele tinha plantado e das quais cuidava. A Timóteo tinha sido dada a responsabilidade de cuidar da igreja em Éfeso. Hoje iniciaremos o estudo das duas cartas que Paulo escreveu para Timóteo e uma carta que ele escreveu para um homem chamado Tito. Os versículos que vocês ouvirão agora estabelecem o tom dessas cartas. Escrevo-lhes essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifesto em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Estes três versículos encontrados no capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo são considerados os versículos-chave de primeira Timóteo. As três cartas que passaremos a estudar, primeira e segunda Timóteo, e a carta a Tito, pertencem a outra divisão das cartas de Paulo, chamadas de epístolas pastorais, porque são dirigidas a dois pastores, homens que Paulo tinha recrutado, disciplinado e treinado para serem pastores. Num estudo destas três cartas pastorais, farei uma coisa que nunca fiz antes. Os livros da Bíblia não foram organizados na ordem em que foram escritos, e sim, de acordo com seu conteúdo. Livros da lei, livros históricos, livros poéticos, e assim vai. Temos seguido a ordem da Bíblia em nosso estudo, mas agora que chegamos às cartas pastorais, eu quero fazer algo diferente. Paulo escreveu primeiro a Timóteo e a carta a Tito quase ao mesmo tempo, e estas duas cartas são muito semelhantes. Preso pela segunda vez nas masmorras de Roma, Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, que contém suas últimas palavras. Esta carta foi escrita sob circunstâncias muito duras e difíceis. Podemos perceber o peso das últimas palavras de Paulo. Para sermos mais produtivos, gostaria de estudar a epístola de segunda Timóteo por última. Portanto, a ordem que seguiremos agora será primeiro a Timóteo, depois Tito, depois a curta carta a Filemón, que vivia em Colossos. E para finalizar o estudo das cartas de Paulo, estudaremos a chamada segunda carta a Timóteo. Timóteo e Tito, para quem estas cartas foram escritas, foram pastores estrategicamente colocados por Paulo para plantar e pastorear igrejas. Timóteo foi designado pelo apóstolo Paulo para ser o pastor da igreja de Éfeso. Já Tito foi mandado para a ilha de Creta, para a igreja daquela ilha, uma igreja difícil de ser plantada e também difícil de ser pastoreada. Lendo as cartas para Timóteo e para Tito, percebemos duas personalidades bem diferentes. Fica evidente que Timóteo era jovem, uma pessoa extremamente carinhosa e movida pela compaixão. Paulo o exortou a não ser tímido, mas para ser ousado e anunciar Jesus Cristo. Paulo também o aconselhou a não beber somente água, mas tomar também um pouco de vinho, por causa do estômago e de suas frequentes enfermidades. Isso nos leva a concluir que Timóteo era um jovem fisicamente fraco, com uma saúde frágil. Timóteo foi um homem cheio de amor e por causa do seu amor pelos outros, Paulo o colocou como modelo. Pastores jovens, sensíveis, atenciosos e amorosos geralmente pagam um preço alto com sua saúde física para pastorear seus rebanhos. Apesar do alto preço que geralmente pagam, esses pastores são muito frutíferos e eficientes na igreja de Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 2, Paulo falou sobre os padrões daqueles que vivem em Cristo. Depois de falar sobre a filosofia e a paixão para viver em Cristo, Paulo apresentou padrões de pessoas que viviam nele. Paulo apresentou Timóteo como exemplo e falou que estava o enviando porque não conhecia nenhuma outra pessoa que tivesse tanto amor e quisesse tanto o bem da igreja como Timóteo. Paulo apresentou Timóteo como exemplo de pastor amoroso e atencioso. Esse é o perfil da personalidade do pastor Timóteo que podemos captar pelas cartas de Paulo. Timóteo também devia ser um pouco tímido, uma vez que Paulo precisou exortá-lo a ser mais agressivo e ousado. O pastor Dick Woodward, o autor dos estudos aqui do Encontro com a Palavra, se identifica com Timóteo porque ele também era tímido quando iniciou seu ministério. Ele era tão tímido e se expressava com tanta dificuldade que uma vez uma senhora perguntou se ele tinha problemas mentais. Ele ficou vários anos preso e limitado pela timidez, até que o Senhor o trouxe para fora através de uma experiência espiritual. Ele estudou psicologia porque percebeu que tinha complexo de inferioridade. Depois de estudar psicologia por vários anos, descobriu que o seu problema não era nada de complexo. Ele era inferior mesmo. Por isso, estudar psicologia não ajudou em nada. Foi necessário o milagre do Espírito Santo para superar aquele sentimento de inferioridade. O pastor Dick se identifica com Timóteo por causa das exortações que Paulo lhe deu. Quando ele era um jovem pastor, costumava ouvir as mesmas exortações do seu pastor. Bom, talvez você também se identifique com Timóteo nessa questão da timidez, hein? As cartas de Paulo também nos revelam o perfil de Tito, que era uma pessoa diferente de Timóteo. Tito era mais velho e aparentemente mais maduro e estável. Podemos afirmar isso pelo que Paulo lhe escreveu. Paulo não exortou Tito com respeito às suas frequentes enfermidades, nem o encorajou a ser mais agressivo. Podemos afirmar que Tito era mais maduro por causa das incumbências que recebeu do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreveu aos corintios, apresentando todas as soluções para problemas que a igreja enfrentava e fazendo todas aquelas repreensões por causa dos problemas carnais da igreja, ele mandou a carta através de Tito. Isso significa que Tito tinha que representar Paulo e explicar, interpretar, aplicar e defender tudo o que estava escrito na carta que ele estava levando. Você gostaria de ser a pessoa escolhida para levar, explicar e responder todas as perguntas para a igreja de Corinto? E ainda lidar com todos os problemas que surgiriam daquela carta? Paulo deu essa tarefa para Tito, que deve ter sido um homem temente e fiel a Deus. A segunda carta de Paulo aos corintios também foi mandada através de Tito. A imoralidade dos corintios era tão famosa que entre os gregos haviam ditado que todos usavam a viver como viviam em Corinto, o que significava ser extremamente imoral. Paulo demonstrou ter muita confiança em Tito quando o enviou como seu embaixador para a igreja de Corinto. Paulo foi estratégico ao colocar Tito na ilha de Creta, um lugar muito difícil para se plantar uma igreja. Os cretenses se destacavam por ser um povo violento. Agir como um cretense, essa era uma outra expressão grega, que significa emboscar o inimigo. Viver como um cretense em Creta significava viver como um animal selvagem, mentir, ser preguiçoso e só pensar em comer. Pela carta de Paulo a Tito, fica claro que alguém havia acusado os crentes de Creta de tudo isso. O povo cretense era um povo muito hostil, violento e difícil. Sem dúvida, a ilha de Creta era um lugar difícil para se plantar uma igreja. É impressionante pensar na incumbência que Paulo, como bispo, deu ao pastor Tito. Observando a tarefa que Tito recebeu, podemos concluir que ele era uma pessoa muito mais forte, velha e madura do que Timóteo. Provavelmente, Tito era a melhor pessoa que Paulo tinha para mandar para uma situação pastoral tão difícil como aquela. E nós temos muitas pessoas, muitos pastores que estão hoje mesmo, agora, pastoreando alguma igreja em um lugar difícil, em uma cidade difícil, enfim. Alguns estão, inclusive, em algum trabalho que está começando agora, assim como Tito estava, não? A relação entre Paulo e Timóteo no ministério era muito forte, como de pai e filho, e tem sido modelo para milhares de pastores há séculos dentro da história da igreja. Esta relação de pai e filho entre Paulo e Timóteo também tem sido modelo para crentes mais maduros e crentes novos, tanto homens como mulheres. Costuma-se pensar que a formação teológica num seminário prepara o jovem pastor com tudo o que ele precisa para o ministério. Ao mesmo tempo, sabe-se que o tipo de preparo que um jovem pastor precisa ter para assumir o ministério não acontece até que acabe o seminário e ele comece a trabalhar junto com um pastor mais velho. Eu, por exemplo, trabalhei vários anos com pastores diferentes, pastores mais velhos, mais experientes. Aqueles anos com aqueles pastores foram de um valor incalculável para a minha formação. Observamos este tipo de formação no capítulo 2, versículo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. E é fácil lembrar da referência segundo a Timóteo 2, 2, não é? Está escrito assim, E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Este versículo enfoca um tipo de preparação imprescindível. Este modelo de formação é o mais importante que um jovem pastor pode ter. A igreja precisa aprender um pouco com o tipo de formação que existe na comunidade médica. Um jovem médico sai de uma sala de aula para passar centenas de horas trabalhando como estagiário, residente, e tem rodízios e funções antes que ele seja entregue um bisturi e ele comece a operar aos seus pacientes. É possível que Timóteo tenha sido um dos alunos de Paulo quando ele ensinou na escola de Tirano, em Éfeso. Além de ter sido aluno de Paulo na escola de Tirano, que era como um seminário, Timóteo já conhecia Paulo de Listra, sua cidade natal, e onde Paulo foi apedrejado, dado como morto, e arrastado para fora como se fosse uma carcaça de um animal. Eles pensaram que Paulo estivesse morto. Deve ter sido nesta ocasião que Timóteo conheceu Paulo, quando ainda era bem jovem. É bem provável que quando Paulo foi deixado como morto, seus discípulos tenham se reunido ao redor dele e orado. Alguns dizem que ele estava morto e que ressuscitou milagrosamente. De uma hora para outra ele se levantou, sacudiu a poeira e voltou para a cidade para pregar outra vez. Eu admiro a coragem de Paulo. Ele era um homem com unção e carisma. Imaginem o impacto que tudo isso causou no jovem Timóteo. Paulo se transformou no herói de Timóteo. É bom termos bons heróis, né? Até o próximo programa. Deus lhe abençoe. Olá a todos vocês. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Em nosso programa já estudamos todo o Velho Testamento. Agora estamos estudando as Epístolas Pastorais de Paulo no Novo Testamento. No último programa falamos bastante sobre a importância do relacionamento de Paulo e Timóteo. O tipo de mentor que Paulo foi para Timóteo serve de modelo para pastores maduros e jovens pastores. Serve de modelo também para homens e mulheres maduros e moças e moços. Timóteo foi a terceira geração de cristãos em sua família e também um exemplo de fruto de educação cristã. A avó de Timóteo era cristã. Sua mãe era cristã. E ele era cristão. Timóteo não foi como aquele prisioneiro de Filipos que se converteu na prisão e tornou-se a primeira geração de discípulos de Jesus. Timóteo foi a terceira geração de discípulos de Jesus dentro de sua família. De acordo com Kenneth Scott que escreveu sobre a história da igreja as pessoas que vivem uma vida de pecado e se convertem e passam a servir ao Senhor são exceção. Estudando a história da igreja podemos saber quem são as pessoas que colocam a igreja de Jesus no mapa do mundo. Na grande maioria essas pessoas são fruto da criação em lares cujos pais são cristãos. Aqueles que têm pais tementes a Deus são geralmente aqueles que se tornam trabalhadores da obra na igreja e não aqueles que são salvos de uma vida de pecado. Costumamos ouvir falar mais dessas pessoas porque suas histórias são mais dramáticas, né? Mas na verdade a grande fonte de recrutamento de missionários transculturais são os filhos de missionários. As crianças que cresceram no campo missionário vendo as necessidades da obra e a doação de seus pais para a causa de Cristo são os missionários que hoje estão dispondo suas vidas para missões. De maneira geral é daí que saem os missionários. Timóteo era, sim, a terceira geração de uma família de pessoas tementes a Deus. Estudiosos acreditam que Paulo escreveu esta primeira carta para Timóteo depois que foi solto do seu primeiro aprisionamento em Roma. Lembra-se que Paulo foi preso e mantido numa casa sob custódia? Lemos sobre isso no último capítulo do livro de Atos. Dizem que Paulo foi solto depois de finalmente ter sua audiência com Nero o César da época. Não sabemos a veracidade destas afirmações mas esta hipótese é bem aceita. Depois disso Paulo viajou para a Espanha. Em sua carta aos romanos Paulo contou que queria ir para a Espanha com o apoio deles. Por isso ele queria tanto ir para Roma. aparentemente ele foi liberto do seu primeiro aprisionamento em Roma e realmente foi para a Espanha como missionário. Voltou para Éfeso e depois para Troade. Foi aí que Nero o imperador louco queimou Roma e lançou a culpa nos cristãos. E aí Paulo foi preso pela segunda vez junto com Pedro. Milhares de cristãos foram presos e mortos. Pedro e Paulo tornaram-se os inimigos públicos número 1 e número 2 até que foram presos e martirizados. Estudiosos acreditam que Paulo tenha escrito a primeira carta para Timóteo entre estes dois períodos de aprisionamento em Roma. O propósito da primeira carta a Timóteo como vimos no último programa era que Timóteo soubesse como a igreja de Deus que é o pilar o fundamento a base a partir da qual a verdade é proclamado deve atuar neste mundo. Quando escreveu esta primeira carta para Timóteo Paulo queria enfatizar o caráter que o homem que lidera a igreja deve ter. O versículo chave é escrevo-lhe estas coisas embora espere ir vê-lo em breve mas se eu demorar saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo coluna e fundamento da verdade. A ideia que muitas pessoas têm da igreja é de uma estação de salvamento de almas um lugar agradável para ir assistir um culto e ver pessoas se converterem. Mas quando entendemos o modelo de igreja mostrado nas escrituras percebemos que ela não é bem uma estação de salvamento de almas. A igreja deve ser uma base de operação de salvamento de almas. Ela foi feita para servir de base de onde a verdade do evangelho é proclamada. Quando você entende o ensino nestas epístolas pastorais descobre o plano de Deus para a igreja. O pastor Dick Woodward que escreve o encontro com a palavra ele diz assim por favor não me interpretem mal é maravilhoso participar de um culto no domingo em que um pastor faz o convite e pessoas aceitam a Cristo eu tenho feito isso há mais de 40 anos mas Paulo está falando de algo muito melhor não seria muito melhor que as 500 pessoas da sua igreja cada uma delas inspirada instruída edificada e aperfeiçoada saíssem e naquela semana alcançassem outras pessoas para Cristo é sobre isso que Paulo está falando aqui esta é a igreja que ele está descrevendo a igreja foi feita para ser a base e o pilar de onde a verdade é proclamada Paulo contou aos efésios que estavam na igreja que Timóteo pastoreava que os santos que lá se reuniam deveriam ser aperfeiçoados para a obra do ministério nas cartas para esses pastores Paulo apresenta modelos que coincidem com as instruções que deu para a igreja em Éfeso nessas cartas a verdade que Paulo enfatiza é se a igreja vai ser o pilar e a base de onde a verdade é proclamada ela deve definir padrões para seus membros e para sua liderança quando uma igreja está sendo plantada num contexto transcultural principalmente num lugar hostil como era a ilha de Creta que nunca tinha visto uma igreja antes percebemos a importância da igreja estar de acordo com o modelo de Deus para que a igreja esteja de acordo com o modelo de Deus ela precisa ser uma assembleia de pessoas convertidas nascidas de novo um povo espiritual a igreja também precisa ser feita de pessoas que vivam de acordo com o que pregam e que produzam fruto do espírito mostrando ao mundo o que significa seguir a Jesus Cristo porque afinal as atitudes falam mais do que as palavras isso é essencial para a liderança da igreja os modelos de liderança da igreja devem ser explícitos e o propósito da primeira carta de Paulo a Timóteo é mostrar esses modelos junto com estes modelos também descobrimos outras verdades por exemplo no capítulo 1 dos versículos 12 a 16 encontramos um testemunho de Paulo ele diz assim dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor que me deu forças e me considerou fiel designando-me para o ministério a mim que anteriormente fui blasfemo perseguidor e insolente mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade contudo a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim o pior dos pecadores Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna o que Paulo quis dizer com esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação era como se ele dissesse a Timóteo Timóteo ligue as antenas agora e preste atenção porque o que eu vou falar é muito importante a primeira afirmação fiel foi Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior Paulo estava dizendo que Deus queria mostrar um exemplo de pecador existem pecadores que parecem irrecuperáveis você já encontrou alguém assim? Paulo estava dizendo que quando Jesus o salvou salvou o pior dos pecadores porque ele prendia os seguidores de Cristo para que fossem mortos e se ele me salvou é claro que ele também pode salvar você era isso que Paulo estava querendo dizer de certa forma é bom que a gente se considere o pior dos pecadores salvos por Deus humildade não deve ser confundida com baixa autoestima é diferente ter baixa autoestima é diferente ser humilde ou pobre de espírito é ter o seguinte pensamento Deus quando o Senhor me salvou salvou o pior pecador na face da terra eu não conheço ninguém pior do que eu o Senhor salvou o pior pecador do mundo é assim que eu me sinto principalmente quando trabalho com adolescentes ainda não encontrei uma adolescente que demonstre ser um caso perdido maior do que eu era por isso sempre que olho para uma adolescente sei que há esperanças para ele se Jesus me salvou e transformou a minha vida ele pode salvar qualquer adolescente e transformar a vida deles como transformou a minha é realmente isso que sinto no coração e creio que Paulo sentia a mesma coisa outro ponto importante que devemos observar nesta carta é a prioridade dada a oração no capítulo 2 versículo de 1 a 4 quando Paulo explica Timóteo como a igreja deve se organizar e funcionar no dia a dia ele coloca a oração como prioridade número 1 antes de tudo ele diz recomendo que se façam súplicas e orações intercessões e ações de graça por todos os homens pelos reis e por todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade isso é bom e agradável perante Deus nosso salvador que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade quando a Bíblia diz antes de tudo ou buscai primeiro o reino de Deus está definindo prioridades todos nós temos nossas prioridades não? no programa da nossa igreja nós temos prioridades qual deveria ser a prioridade número 1 no programa da igreja de acordo com a instrução de Paulo a instrução que ele dá ao jovem Timóteo ele diz antes de tudo recomendo que se façam súplicas orações intercessões e ações de graça por todos os homens Paulo também diz porque a oração vem em primeiro lugar Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade como pastor posso dizer que o programa mais difícil que existe para reunir pessoas é a reunião de oração é muito mais fácil reunir pessoas para uma reunião de oração se antes fizermos um estudo bíblico uma atividade com as crianças o ensaio do coral ou qualquer outra coisa mas fazer só uma reunião de oração sem nenhuma outra atividade envolvida sem nenhum jantarzinho depois é capaz de ninguém aparecer as pessoas não querem ir para a igreja só para orar Jesus disse vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora é difícil reunir as pessoas só para orar mas Paulo escreveu a Timóteo antes e tudo Timóteo ore é assim que a igreja deve funcionar e a oração deve ter um objetivo específico você pode até chamá-la de oração evangelística devemos orar para que todos se convertam pense nisso ficamos por aqui hoje até o próximo programa que alegria grandíssima poder estar chegando mais uma vez até você com o encontro com a palavra esse programa é parte de um estudo de todos os livros da bíblia através deste curso viajamos do velho testamento até as cartas de Paulo no novo testamento estamos estudando as cartas que Paulo escreveu para Timóteo e Tito chamadas de cartas pastorais que apresentam modelos muito práticos para serem seguidos na igreja preste atenção nestas palavras de Paulo no capítulo 1 versículos de 5 a 7 ele escreve pois há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens o homem Cristo Jesus o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo para isso fui designado pregador e apóstolo digo-lhes a verdade não minto mestre da verdadeira fé aos gentios a primeira carta de Paulo a Timóteo é chamada de epístola pastoral porque foi escrita a um jovem pastor sobre o propósito da igreja e o plano e as prioridades que ela deve estabelecer esse plano e as prioridades da igreja visam que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade foi com este propósito que Deus estabeleceu a igreja como fundamento de onde a verdade do evangelho é proclamada esta verdade deve ser proclamada acompanhada de oração Deus quer que todos os homens sejam salvos por isso a igreja deve se unir em oração por todos os homens depois quando os membros da igreja estiverem no mundo entre os não convertidos Deus derramará sobre eles dons e dará ministérios e aí o plano de Deus será cumprido nesta carta a Timóteo Paulo também apresenta um perfil do evangelho ele afirma que há apenas um mediador entre Deus e o homem nesses versículos Paulo está dizendo a mesma coisa que Jesus disse no evangelho de João capítulo 14 versículo 6 eu sou o caminho a verdade e a vida e Pedro disse em Atos capítulo 4 versículo 12 não há salvação em nenhum outro pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos a salvação vem através de Jesus e Paulo diz que foi para isso que ele foi designado apóstolo pregador e mestre Paulo também aborda cinco outras questões nestas cartas pastorais por exemplo através de suas palavras em 1 Timóteo capítulo 2 versos 9 a 12 Paulo conseguiu conquistar a antipatia de muitas mulheres de hoje ele escreve da mesma forma quero que as mulheres se vistam modestamente com decência e descrição não se adornando com tranças e com ouro nem com pérolas ou com roupas caras mas com boas obras como convém às mulheres que declaram adorar a Deus a mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem Paulo não está falando que a mulher não deve ensinar nem que não devem pregar nem profetizar as mulheres tem um dom especial para o ensino ele instruiu em como elas devem estar quando profetizarem eu não acho que ele esteja falando que a mulher não pode ministrar mas ele diz uma coisa que aparece em todas as cartas que existe uma ordem divina para o casamento e a família esta ordem é que Cristo é o cabeça do lar Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher da mesma forma que Cristo cuida e pastoreia a igreja o homem deve cuidar e pastorear sua mulher sua família e sua igreja para isso os apóstolos Paulo e Pedro apontam Cristo e a igreja como modelo e afirmam que o homem deve cuidar da família e da igreja da mesma forma que Cristo pastoreia a igreja os dois estão dizendo vocês mulheres viram qual é o modelo muito bem mulheres vocês são a igreja agora então deixem que seus maridos pastoreiem vocês e deixem que homens de Deus pastoreiem vocês na igreja vocês não podem ter duas lideranças as escrituras apresentam uma liderança ou seja é do homem a responsabilidade pelo lar e pela igreja vou repetir algo que já disse na minha opinião o maior problema dos casamentos entre crentes não é a falta de submissão da mulher nem a recusa dela em ser pastoreada por seu marido mas os homens os homens são o maior problema homens que não aceitam a responsabilidade de pastorear suas famílias como Cristo pastoreia a igreja este é o grande problema são os homens cristãos que não tomam o exemplo de Cristo que pastoreia a igreja eles deixam de cuidar de suas mulheres e filhos posso falar pela minha experiência de 43 anos como pastor que também não são as mulheres que se recusam ser pastoreadas pela liderança da igreja o problema está nos homens que não aceitam uma responsabilidade de cuidar da igreja no temor de Deus nem de pastorear a igreja como Cristo a pastoreia a primeira carta a Timóteo é um livro para organização da igreja Paulo diz não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem ele quer dizer ensinar ao homem como autoridade sobre ele se você adotar este ensinamento vão dizer que você é ultrapassado e talvez alguns fiquem até horrorizados com você mas acontece que a verdade da bíblia não depende da aprovação de ninguém o curador de um museu de arte na Europa viu um homem com um ar de dúvida observando um quadro de Rembrandt o curador perguntou ao homem algum problema com esse quadro o homem respondeu eu não sei se gosto dele o curador respondeu o quadro não está aberto a julgamentos a bíblia dá ao homem a responsabilidade de ser o líder do lar e da igreja Jesus não escolheu seis homens e seis mulheres para serem apóstolos creio que Jesus tem ensinado o sermão do monte para homens e instruiu seus apóstolos homens a saírem para fazer discípulos homens Jesus sabia que se pescarmos os homens suas famílias provavelmente seguirão o homem da casa até Cristo quando são as mulheres e as crianças que vêm à igreja é mais difícil os maridos e pais acabarem vindo até Cristo durante um trabalho com os oficiais navais coreanos soube que em países como a Coreia para onde eram enviadas apenas missionárias encontramos homens que dizem que o cristianismo é para mulheres e crianças Jesus também sabia que se alcançasse apenas as mulheres seus maridos provavelmente não as seguiriam no geral homens não seguem mulheres mas mulheres e crianças seguem homens este ensinamento é totalmente rejeitado hoje inclusive por destacados líderes dentro da igreja evangélica há certos fatores culturais que devem ser considerados por exemplo as mulheres naquela época não recebiam ensino mas também não é por causa desses fatores culturais que vamos jogar no lixo todo o ensinamento da bíblia sobre os papéis do homem e da mulher as escrituras ensinam a igualdade entre o homem e a mulher aos olhos de Deus aliás em toda a sociedade em que a bíblia é ensinada a mulher passa a ocupar uma posição mais elevada dentro do seu contexto social a bíblia reconhece a diferença homem é homem e mulher é mulher se os dois fossem exatamente iguais um seria desnecessário as escrituras dizem que homem e mulher não são iguais Deus os fez diferentes e designou a cada um diferentes papéis e responsabilidades o que também diverge do que nossa cultura ensina hoje hoje em nossa cultura as mulheres estão tentando provar seu valor exercendo tão bem ou melhor as atividades que os homens exercem para mim isso soa como se as mulheres estivessem tentando acabar com a diferença que existe entre homens e mulheres eu ao contrário acho que essa diferença deve ser comemorada e não extinta o que faz uma mulher se sentir atraída por um homem é a sua masculinidade mulheres não se sentem atraídos por homens efeminados assim como mulheres acham a masculinidade atraente os homens se sentem atraídos pela feminilidade da mulher Deus criou homem e mulher com diferenças e designou-lhes papéis e funções diferentes em casa e na igreja também um homem não foi feito para gerar filhos se fosse as famílias não teriam mais do que um filho o controle de natalidade seria desnecessário nem o homem ia querer ter mais de um filho isso não quer dizer que a mulher não possa fazer nada na igreja você pode me considerar antiquado mas não gosto de ver uma mulher lá na frente no púlpito dando um sermão para homens sentados lá embaixo no banco da igreja falando com autoridade repreendendo para mim não é natural nem normal e foge dos padrões da bíblia mas isso não quer dizer que uma mulher não possa ensinar ou ter ministérios na igreja biblicamente a mulher não deve ensinar para o homem o que não quer dizer que ela não possa jamais ensinar ela pode ensinar e pregar mas não com autoridade sobre o homem na minha opinião uma mulher pode exercer qualquer ministério na igreja desde que esteja sob o pastoreio ou uma autoridade da liderança da igreja isso também se aplica ao homem tudo que fiz foi sempre sob a autoridade dos oficiais da igreja não poderia ser de outro jeito não existe ninguém na igreja que não esteja sob a autoridade da liderança da igreja que não responda à liderança por isso não vejo porque uma mulher não possa ser a pastora de uma igreja pode sob a autoridade dos seus oficiais assim como um pastor está sob a autoridade da liderança da igreja isso nos leva a outro ponto importante destas cartas pastorais as qualificações papel e responsabilidade dos líderes da igreja os bispos e diáconos de acordo com as escrituras o bispo ou o pastor tem a função de governar ou supervisionar o pastoreio do rebanho de Deus algumas igrejas designam um pastor ou bispo para pastorear e supervisionar e outro para pregar e ensinar de acordo com o modelo apresentado nestas epístolas a igreja não deve ter um único pastor mas um grupo de pastores no original esta palavra aparece no plural e são aqueles que cuidam do rebanho os pastores outro tipo de oficial é o diácono o diácono é aquele que serve ele pode exercer ministérios mas não tem a função de pastorear governar ou supervisionar a igreja as vezes a palavra diácono é trazida como ministro o que é adequado Paulo foi mencionado como um diácono assim como também Jesus são estes dois tipos de oficiais que aparecem no capítulo 6 de Atos na primeira igreja aqueles que tinham recebido o ministério pastoral os apóstolos estavam servindo mesas e administrando serviço de alimentação da igreja até que decidiram eleger alguns diáconos depois da eleição os apóstolos disseram aos diáconos vocês cuidam da administração da igreja que nós vamos nos dedicar a oração e a ministração da palavra e Deus abençoou aquela decisão uma das razões para muitas igrejas hoje estarem impotentes é porque estes padrões não são mais definidos temos que ficar por aqui hoje Deus lhe abençoe e até o próximo programa seja bem vindo a mais um encontro com a palavra nesse programa estudamos todos os livros da bíblia um de cada vez e agora que estamos estudando o novo testamento já chegamos às cartas pastorais de Paulo cartas que são destinadas aos pastores que ele designou para cuidar das igrejas em Éfeso e em Creta as duas cartas de Timóteo e também a de Tito tratam da organização da igreja e de como plantar e cuidar da igreja nestas cartas Paulo enfatiza que os líderes os bispos e pastores devem ser maduros espiritualmente e preencher uma lista de qualificações uma delas é mal interpretada marido de uma só mulher bom isso significa que o homem deve ser de uma só mulher e não que ele só possa ter uma mulher durante toda a sua vida alguns entendem que o homem não pode ter sido casado com outra mulher antes da atual ou seja um homem divorciado não poderia ser um oficial da igreja se estudarmos com profundidade o texto veremos que Paulo quis dizer que o oficial da igreja tem que ser um homem de uma só mulher ou um homem que viva apenas com a sua mulher as qualificações para os diáconos obedecem a um padrão tão rigoroso quanto a dos bispos e pastores também são determinadas certas qualificações para as mulheres destes oficiais tão exigentes quanto a de seus maridos lembre-se que o propósito da carta de Paulo a Timóteo foi mostrar qual deveria ser o tipo de caráter que o homem de Deus deveria ter para liderar a igreja de Deus esse trecho a respeito dos bispos e diáconos de suas mulheres e dos padrões espirituais que eles deveriam cumprir é um texto muito importante mesmo que não pareça muito interessante Paulo também alerta Timóteo quanto a apostasia aprendemos o que significa apostasia quando estudamos o livro de juízes afastar-se do que você acreditava antes em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 Paulo profetizou que nos últimos dias haverá muita apostasia e o espírito revelou que muitos vão abandonar a fé e serão seduzidos por espíritos enganadores e doutrinas de demônios espíritos enganadores essa é uma expressão interessante e refere-se a tudo que é espiritual mas que não é do espírito santo muitas pessoas não percebem isso estão tão determinadas a viver o sobrenatural que assim que tem contato com o mundo espiritual acham que fizeram contato com o espírito santo acabam se abrindo a qualquer espírito mundano sem perceber que são espíritos enganadores estes espíritos enganadores seduzem pessoas levando-as para fora da fé em Cristo a segunda forma de apostasia citada por Paulo são as doutrinas de demônios doutrina significa ensino qual é o ensino da igreja a doutrina da igreja é o ensino da igreja e deve estar sempre baseado nas escrituras no capítulo 5 versículo 16 Paulo deu um precioso conselho a Timóteo com relação às doutrinas ou seja as escrituras atente bem para sua própria vida e para doutrina perseverando nesses deveres pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem imagino que em outras palavras Paulo estava dizendo a Timóteo Timóteo existe uma época em que você como pastor vai ter que entrar para o clube eu em primeiro lugar a hora de entrar para este clube chega quando você passa a levantar às 5 da manhã para ler a palavra de Deus quando você fizer isso preste atenção em você e nas doutrinas avalie sua vida pela palavra de Deus e guie-se por ela fique firme neste propósito porque se você fizer assim salvará a você mesmo e a outros você não conseguirá salvar ninguém até que se salve você nunca deve ensinar ao seu rebanho alguma coisa que não tenha aplicado primeiro na sua própria vida hein Timóteo esse é um conselho e tanto sabe serve como ferramenta não apenas para a salvação do servo do senhor como também para equipá-lo para salvar a outras a doutrina é a palavra de Deus a palavra de Deus é a doutrina que devemos ensinar e pregar na igreja é claro que o diabo não fica nem um pouco satisfeito com isso por isso vão existir as doutrinas de demônios estas não se encontram na bíblia existe muita coisa que as pessoas acreditam e que não está na bíblia o povo de Deus nunca deve tomar nenhuma atitude baseado em suposições que não estão na bíblia as prioridades do povo de Deus devem ser baseadas no que está na bíblia Paulo chamou esse tipo de apostasia de doutrina dos demônios outro conselho muito valioso que Paulo deu a Timóteo foi exercite-se na piedade o exercício físico é de pouco proveito a piedade porém para tudo é proveitosa porque tem promessa da vida presente e futura pode ser que como tantos jovens Timóteo fosse atlético e estivesse gastando bastante tempo com exercícios e por isso Paulo estivesse dizendo tudo bem Timóteo isso é importante mas sabe que você deve exercitar exercite-se na piedade porque isso ajudará nesta vida e também na vida que está por vir até a minha volta concentre-se nas suas leituras e na pregação e no ensino em Timóteo não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos pelos presbíteros seja diligente nessas coisas dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso aparentemente Timóteo teve uma experiência marcante quando foi ordenado e os oficiais da igreja impuseram as mãos sobre ele parece que ele teve alguma experiência espiritual e algo bonito aconteceu algum recado lhe foi transmitido um dos meus antigos professores costumava dizer colocar as mãos em alguém não passa nada só germes esse meu antigo professor não acreditava que os oficiais da igreja pudessem transmitir alguma coisa para as pessoas no momento da ordenação eu não concordo com ele não porque nesta epístola de Paulo parece óbvio que alguma coisa aconteceu com Timóteo quando os líderes da igreja impuseram as mãos sobre ele Paulo disse o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros creio que ele estava falando desta mesma unção quando escreveu dedique-se a leitura pública das escrituras a exortação e ao ensino Paulo também tem algo a falar sobre o relacionamento de Timóteo com o povo no corpo de Cristo será que o pastor tem que ter uma relação profissional com a congregação de sua igreja não parece que Paulo estivesse aconselhando a Timóteo a ter uma relação profissional com a igreja sabe ele escreveu assim a Timóteo não repreenda asperamente o homem idoso mas exorte-o como se ele fosse seu pai trate os jovens como a irmãos as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs com toda a pureza Paulo estava ensinando Timóteo a se relacionar com os membros da igreja como se eles fossem membros de sua própria família definitivamente Paulo não está dizendo que Timóteo deveria ter um relacionamento estritamente profissional com as pessoas da igreja que ele estava pastoreando quando chegamos ao capítulo 5 da carta de 1 Timóteo temos um parágrafo muito interessante sobre viúvas Paulo escreveu a Timóteo mais ou menos isso Timóteo resolva o problema com as viúvas diga a igreja que a piedade começa em casa e por isso cada um deve cuidar da viúva que tiver na família isso inclui as mães e as sogras qualquer um que não fizer isso e não tomar conta da sua mãe ou sogra será como se tivesse negado a fé e será pior do que o descrente de acordo com Paulo o homem que não tomar conta das viúvas da sua própria casa não tem direito de se considerar um crente muitas culturas e olha que nem são culturas cristãs zelam por suas viúvas é a segunda e a terceira geração vivem sob o mesmo teto porque para eles é assim que deve ser em nossa cultura não é mais assim existem casas de repouso e asilos que estão fazendo muito dinheiro por aí porque as pessoas não seguem o conselho de Paulo não estou dizendo que seja errado uma pessoa ir para uma casa de repouso ou uma casa de idosos talvez alguns até prefiram porque sabem que precisam de cuidados médicos mas é importante considerar tudo com muito cuidado haveria um grande impacto no sistema de saúde nas casas para idosos se atendêssemos e aplicássemos este ensino que Paulo deu a Timóteo se alguém não cuida de seus próprios parentes e especialmente dos de sua própria família negou a fé e é pior que o descrente Paulo também instruiu Timóteo com respeito aos presbíteros a liderança da igreja o conselho de Paulo a respeito dos bispos e pastores destacou a importância de manter um alto padrão para este cargo ele instruiu não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por duas ou três testemunhas isso é muito importante quando o comunismo assumiu o poder na China a igreja não foi perseguida nem seus líderes martirizados sabe por quê? porque o comunismo conhecia a história da igreja e sabia que o sangue dos mártires cristãos foi a semente da igreja eles sabiam que cada vez que um mártir morria outro se levantava no seu lugar por isso os comunistas decidiram que não haveria mártires o comunismo se infiltrou na igreja e começou a atacar o caráter de seus líderes as igrejas chinesas plantadas por missionários não conheciam 1 Timóteo se conhecessem os comunistas não teriam sido tão bem sucedidos por lá foi por isso que Paulo disse nunca deixe que ninguém acuse um pastor ou qualquer outro líder da igreja se alguém vier fazer uma acusação em particular contra o senhor fulano da sua igreja diga você não pode dizer nada para mim em particular porque se você for falar alguma coisa contra o senhor fulano lá da igreja antes de mais nada teremos que descobrir se é realmente verdade se for verdade cremos que esse nosso oficial é um homem espiritual e vai se arrepender do seu pecado se não for verdade teremos que limpar o nome dele por isso não me diga nada em particular a respeito dele nesse contexto Paulo diz que se um oficial da igreja pecar e é claro que eles pecam eles devem ser repreendidos publicamente porque seus ministérios são públicos isso é uma grande demonstração da importância de se manter um alto padrão para os líderes da igreja porque se o senhor fulano for censurado publicamente todos entenderão que zeramos pelo padrão que estabelecemos para eles e que os levamos realmente a sério Paulo advertiu Timóteo contra ser parcial nesta questão de disciplina na igreja mesmo que a pessoa disciplinada fosse um amigo dele Paulo diz que se um oficial da igreja pecar deve ser disciplinado e mais não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros conserve-se puro este o conselho de Paulo a Timóteo temos que ficar por aqui hoje até o próximo programa seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra este programa faz parte de um curso introdutório de todos os livros da bíblia atualmente estamos estudando a primeira carta de Paulo a Timóteo pegue sua bíblia acomode-se e acompanhe conosco as cartas que Paulo escreveu para Timóteo e Tito são cartas pastorais escritas para pastores eles eram pastores das igrejas em Éfeso e em Creta no programa de hoje encerraremos o estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo no final de sua carta Paulo escreveu a Timóteo assim os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino pois a escritura diz não amordasse o boi enquanto está debulhando o cereal e o trabalhador merece o seu salário não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiado por duas ou três testemunhas os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam eu o exorto solenemente diante de Deus de Cristo Jesus e dos anjos eleitos a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros conserve-se puro não continue a beber somente água tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades os pecados de alguns são evidentes mesmo antes de serem submetidos a julgamento ao passo que o pecado de outros se manifestam posteriormente este foi o assunto das epístolas pastorais de Paulo estamos estudando primeiro a Timóteo depois Tito e depois segunda Timóteo a principal preocupação de Paulo era com o caráter dos homens na liderança da igreja para que a igreja seja testemunha de Jesus Cristo neste mundo precisa ser feita de crentes cujas vidas exibam o fruto do espírito é vital que a igreja tenha líderes que atendam aos padrões que Paulo apresentou no meio de todos esses conselhos Paulo diz a Timóteo para não pecar o que não implicava em beber um pouco de vinho por causa do seu estômago quando digo para você não pecar não estou falando para você eliminar completamente o vinho da sua vida você precisa de um pouco de vinho por causa dos problemas que tem no estômago eu conheço um pastor em Atenas na Grécia que se chama Thanos Carbonos uma versão atual do apóstolo Paulo ele lidera uma igreja grande em Atenas com mais 75 congregações quando passei uma semana com ele observei que ele bebia bastante vinho para a cultura grega aquilo não era muito não eles bebem vinho como bebemos refrigerante alguns pastores americanos que visitaram o pastor Thanos ficaram preocupados com a quantidade de vinho que ele tomava acho que ele percebeu os olhos dos americanos se arregalando enquanto ele bebia vinho depois de quase uma semana ele perguntou meus irmãos o meu vinho incomoda vocês será que estou sendo pedra de tropeço para vocês o pastor americano respondeu não Thanos você sabe Paulo recomendou que Timóteo tomasse um pouco de vinho é claro é claro que aquele grego sabia dessa história aí o pastor grego falou ah é mesmo é verdade ele mandou Timóteo tomar um pouco de vinho porque estava doente se ele estivesse bem Paulo teria dito tome bastante vinho é claro que ele estava brincando mas para Thanos Carbonos e sua cultura beber vinho não é problema mas como já falei em outro programa pessoalmente acho que a bebida alcoólica não é para mim eu por exemplo não tomo bebida alcoólica de espécie alguma e na verdade concordo com aqueles que dizem que é bom se abstir completamente quando disse completamente é exatamente isso abster-se completamente da bebida alcoólica esse parágrafo do capítulo 5 é muito importante porque enfatiza os altos padrões para os líderes da igreja e o fato de que essa liderança tem de manter esses padrões como a posição que ocupam é pública no caso de pecarem a situação terá de ser tratada publicamente Paulo também dá alguns conselhos muito práticos sobre os escravos ele recomendou todos os que estão sob o jogo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo o respeito para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos ao contrário devem servi-los ainda melhor porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados os escravos deveriam servir aos senhores como se estivessem servindo a Jesus quando os crentes possuíam escravos costumavam ensinar a eles trechos bíblicos como este existem alguns versículos semelhantes a este em Efésios e em Colossenses que dizem que os escravos devem ser bons e servir a seus senhores como se estivessem servindo ao senhor quando estudarmos a breve epístola que Paulo escreveu para Filemón descobriremos que a carta ensina que um escravo que se converteu não pode mais ser considerado escravo mas irmão aqueles donos de escravos a quem me referia pouco também não queriam que ninguém ensinasse a carta de Filemón aos escravos porque eles não queriam perder os escravos é interessante perceber que o problema social da escravidão existia naquela época e aparentemente Paulo sabia que a escravidão não poderia ir muito longe não teria que terminar muitos dos primeiros cristãos eram escravos quando eles se convertiam continuavam escravos de seus senhores por isso Paulo os ensinou a lidar com a escravidão o capítulo 6 desta carta fala sobre a preocupação com o dinheiro e sobre piedade sobre o amor ao dinheiro e a piedade poderíamos gastar um programa inteiro falando só sobre esse trecho da carta nossa cultura valoriza demais o ganho o dinheiro desde que a criança vai para a escola é ensinada a basear o seu valor em cima de suas conquistas desde a escola seu desempenho é graduado através das notas e por esse número seu desempenho é comparado com o de outros alunos ao final do curso de acordo com seu desempenho a criança se forma com honra ou apenas se forma ou às vezes nem se forma quando nosso filho estava no segundo ano do colegial minha esposa e eu tivemos uma reunião com o diretor da escola nosso filho tinha perdido dois meses de aula por causa de uma cirurgia ortopédica ele não tinha conseguido nota em geometria e quase entrou em crise nós ficamos muito preocupados ele repetiu e no outro ano saiu-se muito bem mas quando ele estava tendo insônia por causa desse problema procuramos uma reunião com o diretor da escola ele nos disse assim seu filho acha que o valor dele depende do seu desempenho na escola vocês precisam mostrar para ele que as coisas não são assim eu perguntei para o diretor de onde o senhor acha que meu filho tirou essa ideia desde o primeiro dia da escola que ensinamos isso para ele com nota ou sem nota ele é precioso para nós eu conheço homens maduros com carreiras e profissões e sucessos que ainda lutam com essa ideia de seu valor depender da sua capacidade de conquistar e desempenhar o seu papel o que acontece com estas pessoas quando sofrem um acidente ou tem um derrame e não podem desempenhar suas antigas funções será que elas perdem um valor para si mesmo porque não consegue mais o mesmo desempenho uma vez ouvi um pastor o doutor Ellen Rapath de Edinburgh na Escócia eu o ouvi contar a seguinte história no sábado à tarde enquanto ele preparava um sermão sentiu-se mal desmaiou e quando recobrou a consciência descobriu que tinha sofrido uma hemorragia vascular ele tinha sofrido um derrame durante três meses sofreu com a visão dupla e não conseguia falar nem se mexer ele acabou recuperando-se do derrame e nos contou como Deus usou aquela experiência em sua vida e também no seu ministério depois de ter contado essa história para alguns pastores ele perguntou se Deus tirasse de você a capacidade para fazer tudo que você faz hoje como você se sentiria em você baseia o seu próprio valor de acordo com seu desempenho e conquistas Paulo escreveu para Timóteo que existem algumas pessoas que ensinam que ficar rico ficar rico é uma forma de amor de piedade e que é isto que importa mas Paulo contra-ataca esse conceito dizendo a piedade com contentamento é grande fonte de lucro vez por outra encontramos alguém que conta que se formou se tornou ótimo profissional e ainda assim não está contente são pessoas que não encontraram a paz satisfação realização nem alegria com suas conquistas pessoas que ficaram ricas poderosas e que conseguiram todo tipo de coisa mas não encontraram alegria em nenhuma dessas coisas essas pessoas precisam saber que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro Paulo continua compartilhando alguns pensamentos referentes ao materialismo nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levá-lo por isso tendo que comer e com que vestir-nos estejamos com isso satisfeitos isso não é incrível o que você precisa para ficar contente as necessidades básicas do homem são alimentação vestuário e moradia Paulo sequer mencionou moradia se você não tiver roupas para se vestir é capaz de ser preso este foi o mínimo mencionado por Paulo devemos estar contentes se tivermos comida e com o que nos vestir os que querem ficar ricos caem em tentação ele escreveu em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Paulo queria que Timóteo fugisse de todos esses valores materiais que as pessoas acreditam que trazem a satisfação mas jamais encontram a satisfação a alegria Paulo se refere a Timóteo como um homem de Deus ele lembra Timóteo que ele foi chamado para ser pastor depois que Timóteo entendeu isso a mensagem para aqueles que eram ricos é que eles deveriam ser ricos nas boas obras e usar seu dinheiro com generosidade estando sempre prontos a repartir os ricos deveriam sempre ajudar com alegria os que estavam passando necessidades Paulo encerra essa primeira carta para Timóteo com as palavras Timóteo guarde o que lhe foi confiado evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento professando alguns desviaram-se da fé a graça seja com vocês agora que estamos terminando eu lanço um desafio em todo mundo as academias e os spas viraram um ótimo negócio mas o desafio de Paulo para Timóteo e para nós é que exercitemos a piedade porque uma vida de piedade nos enriquece nesta vida e também na vida que está por vir pense nisso e até o próximo programa bem-vindo a mais um encontro com a palavra nesse programa desenvolvemos um estudo introdutório de todos os livros da Bíblia e hoje iniciaremos o estudo da última carta escrita pelo grande apóstolo Paulo a segunda carta a Timóteo iniciamos o estudo dessa divisão da Bíblia as cartas pastorais com a carta aos romanos e concluiremos com segunda Timóteo propositalmente alterei a sequência de estudo delas para que segunda Timóteo fosse a última a ser estudada já que ela representa as últimas palavras o testamento e os últimos desejos do apóstolo Paulo estudiosos afirmam que durante seu primeiro encarceramento em Roma Paulo ficou acorrentado entre dois soldados romanos mas com licença para dar estudos bíblicos receber visitas e ajuda de fora para suas necessidades e que depois de um tempo foi solto essas especulações extrapolam o relato bíblico segundo a história da igreja depois de ser liberto dessa prisão em Roma Paulo seguiu para a Espanha ele afirmou que queria visitar Roma e levantar apoio dos irmãos romanos para o seu trabalho missionário na Espanha a história acrescenta que depois de trabalhar na Espanha Paulo retornou para Éfeso de Éfeso foi para Troade e lá estava quando Nero incendiou Roma e culpou os cristãos por isso com isso todos os cristãos em todo o império romano foram considerados inimigos da lei todos eram odiados e tratados com crueldade indescritível não apenas pelas autoridades como também pelos cidadãos comuns nas cartas de Pedro encontramos referência a essa terrível perseguição a onda de perseguição que se seguiu ao incêndio de Roma e a incriminação dos cristãos foi muito severa como Paulo e Pedro eram conhecidos líderes da igreja foram considerados inimigos públicos do império romano quando Paulo foi preso outra vez em Troade Timóteo estava com ele é isso que concluímos através do relato de 2 Timóteo Paulo deve ter sido tratado com muita brutalidade e por isso Timóteo ficou muito abalado emocionalmente nesta carta Paulo lhe diz lembre-me das suas lágrimas a maneira como ele foi tratado levou Paulo a concluir que não sobreviveria a esta prisão por isso quando escreveu para Timóteo Paulo sabia que seus dias estavam contados e que seria executado quando Paulo escreveu aos filipenses pediu que orassem para que ele fosse solto e também pediu a mesma coisa para Filemon nesta carta Timóteo ele não faz esse pedido Paulo sabia que não seria liberto e que estava a caminho do reino de Cristo ele sabia que o tempo da sua morte estava próximo muito próximo isso dá as suas últimas palavras um peso ainda maior se você pudesse visitar essa prisão de Roma onde Paulo ficou saberia exatamente o peso de cada uma de suas palavras acredita-se que Paulo tenha ficado acorrentado na parte mais inferior dessa masmorra fizemos uma descrição dessa prisão em outro programa havia uma parede de mais ou menos um metro de altura e na sua parte superior havia buracos com largura suficiente para passar as pernas do prisioneiro depois que as pernas do prisioneiro passavam por esses buracos na parede seus tornozeiros eram acorrentados seus pulsos também eram acorrentados em direções opostas e o prisioneiro ficava como um pássaro de asas abertas pronto para ser torturado a qualquer momento se fosse colocada tensão nas correntes o prisioneiro ficava de pé se ele se comportasse as correntes eram soltas para que ele pudesse sentar mas nunca deitava também não era solto muitas vezes durante o dia para fazer suas necessidades por isso dá para imaginar quais eram as condições de higiene e o mau cheiro daquele lugar essa masmorra era um lugar terrível e horroroso o esgoto da cidade passava pelas rachaduras de suas paredes tornando a vida naquele local insuportável todas essas condições impostas pelos romanos visavam tornar os dias e as noites dos prisioneiros desesperadoras além de tudo isso os prisioneiros ainda eram torturados infligindo dor e horror ao prisioneiro sem lhe tirar a vida foi um lugar como este que Paulo passou seus últimos dias esse tipo de prisão na masmorra e as torturas pelos quais os prisioneiros passavam eram reservados para os piores criminosos e essas foram as condições dos últimos dias de Paulo sob as quais ele escreveu sua última carta para seu amado filho Timóteo não sabemos como Paulo conseguiu escrever esta carta e nem como conseguiu fazê-la sair da prisão Paulo dá testemunho de um homem chamado Onesíforo que não teve vergonha de suas cadeias o que significa que ele não teve medo de ser identificado com Paulo era perigoso visitar um prisioneiro como Paulo naqueles tempos em Roma era capaz do visitante ser acorrentado junto ao prisioneiro e não sair mais foram nessas condições que Paulo escreveu sua segunda carta a Timóteo com tudo isso Paulo conta a Timóteo que todos os da província da Ásia o abandonaram com poucas exceções como o velho Onesíforo e seu dedicado e amado médico Lucas alguns ficaram com Paulo o restante o abandonou e fugiu assim como os apóstolos fizeram com Jesus talvez tenha sido esse homem chamado Onesíforo que tenha levado essa carta para fora da masmorra ou então o doutor Lucas o que sabemos com certeza é que Paulo não escreveu esta carta com as próprias mãos ele provavelmente a ditou para alguém com essas informações sobre a prisão em que Paulo estava e conhecendo um pouco mais sobre como ele viveu na época em que escreveu esta carta podemos ter uma maior dimensão do seu contexto e do peso que teve cada palavra que saiu do coração de Paulo seria bom que se fizesse um filme sobre a vida de Paulo mostrando-o acorrentado nessa prisão o roteiro seria a segunda carta a Timóteo eu gostaria que você memorizasse e estudasse essas últimas palavras de Paulo se pudéssemos ouvi-las dentro do contexto onde tudo aconteceu captaríamos melhor o sentido e o significado dela depois dessa introdução acho que podemos iniciar o estudo de segunda a Timóteo dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa como serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações você tem problemas para dormir se você estivesse acorrentado como Paulo estava naquela prisão de Roma você acha que conseguiria dormir será que suas noites demorariam a passar Paulo passava as longas noites na masmorra orando ele foi um grande guerreiro de oração já falamos aqui que se fizéssemos uma lista de todas as pessoas que Paulo mencionou em suas cartas pelas quais ele orava concluiríamos que era uma lista muito longa e que por isso ele devia passar muito tempo orando Paulo compartilhou com Timóteo dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa como serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Lloyd em sua mãe Eunice e estou convencido de que também habita em você por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos pois Deus não nos deu espírito de covardia mas de poder de amor e de equilíbrio através deste texto percebemos algumas características da personalidade de Timóteo ele tinha sido muito tímido e talvez enfrentasse problemas para se relacionar com as pessoas eu já mencionei para vocês que me identifico com ele porque muitos anos atrás tive de superar a timidez e foi muito difícil para mim precisei que o Espírito Santo me levasse para um lugar onde me sentisse à vontade e não tivesse medo das pessoas hoje posso afirmar que minha maior alegria é ter comunhão com as pessoas e me relacionar com elas mas para isso foi preciso que eu vivesse um milagre Timóteo também precisou desse tipo de milagre Paulo sugere que o milagre de Timóteo aconteceu através da imposição de mãos Paulo relembra Timóteo do acontecido torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos pois Deus não nos deu espírito de covardia mas de poder de amor e de equilíbrio a essa altura muitos já não queriam ser associados à pessoa de Paulo Paulo incentivou Timóteo portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim que sou prisioneiro dele mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho segundo o poder de Deus Paulo exorta não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim Paulo exortou Timóteo a se posicionar a favor de Cristo naqueles tempos em intensa perseguição se uma pessoa negasse a Cristo provavelmente sobreviveria Paulo não estava estimulando Timóteo a se esconder ele não estava dizendo não deixe que ninguém descubra que você segue a Cristo Paulo estava incentivando exatamente o contrário ele fez um belo resumo do evangelho onde revelou seu coração missionário segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação não em virtude das nossas obras mas por causa da sua própria determinação e graça esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos sendo agora revelada pela manifestação de nosso salvador Cristo Jesus ele tornou inoperante a morte trouxe a luz a vida e a imortalidade por meio do evangelho desse evangelho fui constituído pregador apóstolo e mestre por essa causa também sofro mas não me envergonho porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia retenha a fé e o amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim quanto ao que lhe foi confiado guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós meu tempo acabou hoje mas antes de encerrar tenho um desafio para lançar que parece até meio óbvio apesar de ser tão importante podermos dizer eu sei no que acredito é mais importante que todos digamos com Paulo porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia você pode ter um relacionamento com Jesus Cristo essa é a verdade mas agora eu pergunto você já tem esse relacionamento você sabe em quem tem crido medite nisto e até o nosso próximo encontro com a palavra bem vindo a mais um encontro com a palavra estou feliz com sua participação nesse estudo da bíblia estamos estudando o novo testamento e as últimas palavras do apóstolo Paulo na carta de segunda timóteo no primeiro capítulo desta carta podemos perceber que Paulo retoma o evangelho que já tinha compartilhado tantas vezes e de maneira tão completa com o jovem timóteo ele escreve por esta causa também sofro mas não me envergonho porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia no final de sua vida Paulo viveu circunstâncias muito difíceis suas palavras para timóteo não foram como as de um importante teólogo que fala com seu aluno tipo Timóteo sei muito bem no que acredito estou agradecido e convencido pela oportunidade de transmitir a você tudo o que aprendi sei de tudo que lhe ensinei e eu sei que você compreendeu e guardou tudo muito bem e é isso que importa Paulo não falou nada disso não ele não usou esse tom prepotente o que Paulo compartilhou com Timóteo foi o que ele tinha no coração era isso que importava enquanto estava acorrentado naquela masmorra em Roma uma das coisas mais importantes que Paulo fez em todo o seu ministério foi escrever e nos deixar essas cartas cinco delas foram escritas da prisão e o Espírito Santo as tem usado para continuar a obra que foi confiada a Paulo vamos ler esta carta juntos e descobrir algumas ilustrações por exemplo ele escreve assim suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus isso quer dizer que devemos viver para Jesus Cristo e servir da mesma forma que um soldado obedece ao seu superior e serve seu país observe a ilustração de Paulo nos versículos de 4 a 7 do capítulo 2 ele usa a figura de um soldado de um atleta e de um lavrador e depois escreve reflita no que estou dizendo pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo a aplicação óbvia que Paulo espera que Timóteo faça em relação ao soldado é a seguinte quando um homem é chamado para servir como soldado numa guerra ele para todos os seus outros afazeres ele se dedica total e completamente a vencer a guerra Paulo usa essa ilustração e completa dizendo que Jesus é nosso comandante e nos chamou para lutar numa guerra por isso Paulo disse a Timóteo para não se envolver com as coisas deste mundo nem para se prender a coisas materiais a ordem de Paulo é que Timóteo seja como um soldado separado para lutar uma guerra para o comandante superior Jesus Cristo depois Paulo usa a ilustração de um atleta dizendo assim nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras em toda competição existem regras para serem seguidas seria muito mais fácil só chutar a bola para a trave que estivesse livre e marcar o gol do que ter de driblar todos aqueles jogadores que vem em cima de você mas não é assim que se marca o gol todo jogo tem suas regras Paulo está dizendo a Timóteo que também há regras na vida com Cristo e uma delas é que sofremos por Jesus Cristo temos de carregar a nossa cruz seguir a Jesus e sofrer recebemos de Jesus Cristo a graça para sofrer mas não dá para excluir o sofrimento das regras do jogo Paulo também usou a ilustração de um lavrador porque ele usou a figura de um lavrador porque um lavrador trabalha muito quantos de vocês cresceram numa fazenda de plantação o lavrador dá duro para semear e depois trabalha duro para colher eu tive o privilégio de passar a minha infância adolescência e parte da juventude exatamente como lavrador bom no final sempre o lavrador tem a recompensa qual é a recompensa? a colheita Paulo usou essa ilustração quando escreveu o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita continuando Paulo enfatizou o evangelho lembre-se que Jesus Cristo ressuscitado dos mortos descendente de Davi conforme o meu evangelho pelo qual sofro e até estou preso como criminoso contudo como é lendo essa passagem contudo a palavra de Deus não está presa no meu escritório tem um quadro muito bonito do apóstolo Paulo na prisão escrevendo suas epístolas inspiradas pelo espírito com os pulsos acorrentados embaixo a inscrição de 2 Timóteo estou preso como criminoso contudo a palavra de Deus não está presa este versículo tem um profundo significado para o pastor Dick Woodward porque o escritor desse estudo a qual eu narro para você pastor Dick Woodward ele é tetraplégico apesar de ele estar preso a palavra de Deus não está e sai do seu computador para todo mundo em mais de 15 línguas o pastor Dick Woodward usa um software que capta sua voz e a transforma em textos escritos para a rádio transmitidos para várias partes do mundo talvez se não fosse pela sua prisão o apóstolo Paulo jamais teria escrito essas epístolas e por exemplo se não fosse por sua prisão como tetraplégico o pastor Dick Woodward jamais escreveria um encontro com a palavra se ainda fosse um pastor forte e saudável cuidando da sua igreja a sua deficiência não foi um corte mas foi uma poda em João capítulo 15 versículo 2 lemos que quando nosso pai celeste encontra um ramo frutífero na videira de Cristo ele poda para que dê mais fruto ainda a prisão de Paulo e a deficiência do pastor Dick Woodward ainda que menos grave claro são tipos de poda a história da igreja mostra que apesar de Paulo ter escrito suas cartas na prisão as cartas não ficaram presas a palavra de Deus que veio para nós através do apóstolo Paulo já libertou mais prisioneiros e trouxe mais liberdade do que qualquer outra força existente no mundo no próximo versículo Paulo fala assim por isso tudo suporto por causa dos eleitos para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna quando você ler segundo Timóteo lembre-se sempre que Paulo estava sofrendo quando escreveu esta carta observe as palavras que Paulo escreveu em seu sofrimento se morremos com ele com ele também viveremos se perseveramos com ele também reinaremos se o negamos ele também nos negará se somos infiéis ele permanece fiéis pois não pode negar-se a si mesmo o firme fundamento permanece inabalável e selado com esta inscrição o senhor conhece quem lhe pertence essas palavras servem de grande consolação você sabia que é possível ficar tão doente e fraco a ponto de não ter mais fé não ter forças para crer e orar conheço uma mulher que passou por uma cirurgia que extraiu um metro e meio de uma parte gangrenada do seu intestino ela me disse ei pastor cortaram Deus da minha vida quando fizeram essa operação o senhor não impediu que isso tudo acontecesse sabe ela achava que o senhor a tinha abandonado eu sabia que uma cirurgia dessas pode ter efeitos físicos e emocionais permanentes expliquei para a mulher que somos feitos de uma parte física uma emocional uma espiritual e outra mental todas interligadas se uma parte é traumatizada isso afeta seu estado mental emocional e até espiritual quase 25 anos depois o pastor Dick Woodward que é o autor aqui do encontro com a palavra então o pastor Dick passou por uma cirurgia semelhante e seu pai na ocasião queria estudar a bíblia com ele mas o pastor Dick se recusava depois que ele saiu do hospital ainda não queria estudar a bíblia um dia seu pai disse outra vez que queria fazer um estudo bíblico com o pastor Dick Woodward e ele respondeu então vai para a igreja o senhor vai encontrar classes e todo tipo de estudo mas seu pai respondeu eu não quero estudar a bíblia com eles eu quero estudar a bíblia com você Dick ele pegou sua bíblia e a abriu e pegou a bíblia do pastor Dick Woodward e também a abriu e eles começaram a estudar a bíblia tudo mudou para o pastor Dick Woodward ele teve uma renovação espiritual o espírito voltou sobre sua vida e ele teve o reavivamento que precisava seu pai deve ter compreendido porque ele não queria estudar a bíblia e porque ele precisava estudá-la essa experiência o ajudou a valorizar mais as palavras de Paulo a Timóteo imagine que você estivesse preso numa prisão como a que Paulo ficou imagine que você passasse pelo que eles chamam de lavagem cerebral em algumas prisões eles usam essa técnica diabólica e horrorosa que causa danos ruídos permanentes na pessoa eles usam ruídos permanentes e luzes piscando continuamente sobre a pessoa e a impedem de dormir por um mês levando-a a um colapso mental imagine que tudo isso acontecesse com você até que finalmente você acabasse escrevendo a confissão que eles queriam negando a Jesus Cristo será que você estaria pecando? não as escrituras nos afirmam que preste atenção se somos infiéis mas ele permanece fiel pois não pode negar-se a si mesmo o Senhor conhece quem lhe pertence mesmo que sejamos fracos demais para orar ou para crer Deus nunca vai negar-se a si mesmo mesmo que sejamos infiéis ele permanece fiel para nós esta segunda epístola de Timóteo é repleta de verdades preciosas você vai entender e apreciar mais estas verdades se compreender o cenário no qual elas foram escritas caminhando na leitura desta carta você vai perceber que o apóstolo Paulo ilustrou o que estava dizendo com a figura dos vasos numa casa daqueles tempos tenho certeza que Timóteo entendeu a ilustração de Paulo naqueles dias eles usavam muitos vasos ou potes em casa alguns deles tinham funções honrosas e outros nem tanto alguns eram feitos de ouro e prata e outros de barro ou madeira não havia sistema de esgoto nas casas use um pouco de sua imaginação e descubra para que serviam alguns desses vasos com funções desonrosas talvez as palavras do capítulo 2 versículo 15 sejam as mais conhecidas desta carta de Paulo Timóteo procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade esse versículo não tem a ver com o conhecimento intelectual da palavra de Deus mas sim com o exercitar-se na palavra de Deus e possui a mesma ideia das palavras disciplina e discípulo Paulo estava dizendo a Timóteo para que ele se exercitasse se esforçasse e fosse disciplinado na palavra porque um trabalhador não tem porque se sentir envergonhado milhões de cristãos já memorizaram esse versículo de 2 Timóteo meu conselho é continue lendo e meditando nesta carta de Paulo Timóteo e lembre-se de que você estará lendo as últimas palavras o testamento e os últimos desejos do apóstolo Paulo Deus lhe abençoe grandemente e até o próximo programa É maravilhoso poder estar chegando mais uma vez até você para o encontro com a palavra através desse programa estudamos todos os livros da Bíblia desde Gênesis até as cartas de Paulo destas estudamos a de 1 Timóteo e Tito juntas porque o conteúdo delas é similar e a de 2 Timóteo por último porque foi o seu testamento as suas últimas palavras todas as palavras da carta de Timóteo ditadas por Paulo devem ser estudadas lembrando-se do terrível contexto em que Paulo se encontrava Paulo treinou e ensinou Timóteo para o seu chamado de pastor e esta carta é o resumo de todo esse ensino nela Paulo relembra a Timóteo tudo o que ele já tinha ouvido deste grande conselheiro ouça esse texto com atenção evite as controvérsias tolas e inúteis pois você sabe que acabam em brigas ao servo do Senhor não convém brigar mas sim ser amável para com todos apto para ensinar paciente deve corrigir com mansidão os que lhe opõem na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento levando-os ao conhecimento da verdade para que assim voltem a sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade neste capítulo o velho pastor Paulo ensina o jovem pastor Timóteo a ajudar pessoas a resolver seus problemas a se redescobrirem usando uma palavra muito comum nos aconselhamentos de hoje quando Paulo aconselhou Timóteo ele estava dizendo Timóteo o problema com essa gente que você está aconselhando é que eles vão contra eles mesmos Deus tem um plano para quem e o que eles serão um plano para suas vidas que os fará indivíduos únicos e distintos de qualquer outra pessoa na face da terra eles estão vivendo na direção contrária a este plano e não estão sendo eles mesmos estão indo contra si mesmos e contra o plano de Deus para suas vidas há várias razões porque as pessoas fazem isso uma das razões está no fato de que os pais às vezes dizem aos filhos que eles deveriam ser iguais a seus irmãos ou a uma outra pessoa qualquer estas crianças crescem se comparando ou imitando outras pessoas ou se deixando controlar por elas é dessa forma que acabamos nos perdendo quando você se opõe ao plano de Deus de fazer de você uma pessoa única e diferente de qualquer outra pessoa na face da terra você contra a sua própria pessoa então gera problemas e infelicidade e acaba tendo de buscar ajuda se você buscar ajuda do pastor conselheiro e ele seguir a linha de Paulo ele saberá dizer o que está prejudicando você ele saberá aconselhá-lo a se reencontrar e sair da armadilha do diabo porque na verdade é isso que acontece a pessoa acaba presa à vontade do diabo você está lembrado que quando estudamos os evangelhos vimos que Jesus veio para dar liberdade aos cativos o ministério de Cristo foi dirigido aos cativos Jesus não gostava de ver pessoas cativas presas ele as queria libertar e cumprir a profecia de Isaías que ele adotou como seu próprio manifesto o ministério de Jesus era motivado por libertar os cativos e é isso que Paulo descreveu para Timóteo ele estava dizendo essas pessoas vão contra elas mesmas e devem se reencontrar e sair da armadilha do diabo se você mantiver os frutos do Espírito Santo e mencionou três nesta passagem lembra-se se você for amável paciente e manso então você conseguirá que o ouçam e quando as pessoas o ouvirem você poderá instruí-las apresentando a verdade que as libertará você possibilitará ao Espírito Santo de Deus trabalhar em suas vidas quando elas conhecerem as escrituras e a verdade que pode libertá-las aí as coisas se resolverão entre Deus e elas Deus poderá lhes dar o arrependimento para que enxerguem a verdade e se reencontrarem então e venham sair da armadilha do diabo podemos colocar tudo isso de outra forma elas poderão receber de Deus o espírito de arrependimento que possibilitará que elas reconheçam a verdade a fim de serem libertas das cadeias do diabo quando entendemos que Paulo estava descrevendo o ministério do pastor conselheiro descobrimos os quatro segredos espirituais do ministério que já mencionei para vocês tantas vezes eu não sou mas ele é e eu estou nele e ele está em mim eu não posso mas ele pode e eu estou nele e ele está em mim eu não quero mas ele quer e eu estou nele e ele está em mim e aí o milagre acontece eu não fiz mas ele fez porque eu estava nele e ele estava em mim no aconselhamento é uma das áreas em que estes segredos são mais visíveis porque quando tentamos aconselhar alguém e percebemos que a pessoa é cativa de satanás e precisa de libertação em sua vida vemos que por nós mesmos não conseguimos libertar ninguém quando Moisés foi usado por Deus para libertar os filhos de Israel ninguém precisou lhe dizer ei Moisés não foi você quem libertou esse povo Deus o libertou porque ele estava com você Moisés sabia disso já há muito tempo o mesmo se aplica no aconselhamento que Paulo descreveu para Timóteo Timóteo não é você quem liberta mas o Espírito Santo você não consegue libertar ninguém mas o Espírito Santo liberta os cativos e satanás se você for simplesmente um agente do Espírito Santo e um veículo da verdade a palavra de Deus então aí você poderá acionar as forças que libertam depois que você fizer isso caia com o rosto em terra e reconheça que não foi você o libertador mas que você simplesmente reuniu as forças que trazem a libertação que a pessoa precisa desesperadamente essas palavras de Paulo sobre aconselhamento são dos melhores textos sobre esse assunto tenho certeza que nos sairemos muito bem como conselheiros espirituais se observarmos esta passagem continuemos o estudo desta maravilhosa carta de Paulo chegamos agora ao coração dela no trecho que vai do capítulo 3 versículo 10 até o capítulo 4 versículo 5 Paulo diz várias vezes a Timóteo você sabe Timóteo você sabe você sabe você sabe Timóteo sempre que você ler as palavras de Paulo dizendo você sabe lembre-se que enquanto ditava esta carta ele estava correntado numa masmorra ele sabia que seria executado talvez até algumas horas depois de escrevê-la quem sabe talvez alguns dias depois que escreveu esta carta Paulo sabia que sua morte era iminente estava chegando lendo esta passagem percebemos o peso de suas palavras ele relembra Timóteo e diz você sabe mas como Timóteo já sabia as coisas das quais Paulo estava falando creio que ele soubesse por causa do tipo de relacionamento que eles tinham e porque o princípio relacional de educação foi aplicado quando Paulo ensinou aquele jovem pastor um dos versículos mais importantes desta carta está no capítulo 2 versículo 2 onde Paulo diz a Timóteo e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas confiei a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros este versículo representa para nós um importante princípio e modelo de ensino às vezes o seminário dá uma educação ao futuro pastor que só se tornará prática quando o jovem terminar o seminário e trabalhar por um ano ou dois com outro pastor mais experiente esse pastor experiente nesse contexto de relação educacional de pai e filho vai transmitir as verdades que o jovem pastor precisa saber para conduzir o seu ministério Paulo disse mais de uma vez para Timóteo você sabe mas como Timóteo já sabia tantas coisas sobre o que Paulo estava falando a resposta óbvia é que ele já tinha observado todas essas coisas durante o tempo o tempo que passou com Paulo naquele treinamento de pastor como na relação de pai e filho conforme caninhamos no estudo da carta de Paulo a Timóteo percebemos que Paulo estava desafiando Timóteo afinal Timóteo o que você vai fazer com tudo que já sabe esta é a essência da segunda carta de Paulo a Timóteo faça isso mais uma vez imagine Paulo acorrentado e compreenda o que ele estava compartilhando com Timóteo deixe-me parafrasear as palavras de Paulo Timóteo você trabalhou comigo no meu ministério e sabe que tipo de pessoa eu sou você sabe no que creio como vivo e o que quero você sabe da minha fé em Cristo e sabe como já sofri você sabe do amor que tenho por você e da minha paciência você sabe dos problemas que tive por causa da pregação do evangelho você sabe de tudo que me fizeram quando visitei Antioquia e Cônio e Listra e que o Senhor me livrou é aqueles que decidiram viver para Jesus com temor de Deus sofrerão nas mãos daqueles que o odeiam na verdade homens maus e falsos mestres se tornarão cada vez piores enganando a muitos e sendo enganados por Satanás mas você continue nesta sua fé e no que lhe foi ensinado Timóteo você sabe que hoje essas coisas são ensinamento para você e também sabe que pode confiar em quem as ensinou você sabe foi criado nas escrituras e soube por aceitar a salvação de Deus confiando em Jesus Cristo toda escritura foi dada por Deus serve para nos ensinar o que é verdade e nos fazer perceber o que está errado em nossa vida as escrituras nos ajudam a fazer o que é certo esta é a forma como Deus nos prepara e nos capacita para fazer o bem fique firme Timóteo e não tenha medo de sofrer pelo Senhor traga pessoas para Cristo não deixe de fazer nada do que você tem de fazer Timóteo vocês perceberam porque esse trecho do capítulo 3 versículo 10 até o capítulo 4 versículo 5 é a parte central dessa carta nela Paulo estava dizendo a Timóteo Timóteo você sabe que tipo de pessoa eu sou como Timóteo sabia ele sabia porque tinha vivido com Paulo ele tinha andado com Paulo e trabalhado com ele infelizmente meu tempo acabou mas como sempre deixo um desafio para você quer você seja recém formado ou um jovem pastor inexperiente ore a Deus para o guiar a um pastor maduro e experiente existe um número alto de jovens pastores que acabam desistindo do ministério nos primeiros anos é importante que você encontre alguém para lhe ajudar pense nisso e até o próximo encontro com a palavra seja muito bem vindo para mais um encontro com a palavra hoje vamos nos despedir de um grande amigo o apóstolo Paulo no programa de hoje falaremos pela última vez da última carta que ele escreveu a segunda carta a Timóteo no final do último programa falamos sobre o tipo de relacionamento que Paulo teve com Timóteo um relacionamento como o de pai e filho sabe um relacionamento que serviu de treinamento para o ministério de Timóteo vocês estão lembrados da pergunta que Jesus fez aqueles homens que mais tarde seriam seus apóstolos o que vocês querem e eles responderam com uma pergunta rabi onde estás hospedado Jesus respondeu venham venham e vejam o primeiro capítulo de João conta que quando eles foram e viram onde Jesus vivia passaram a viver com ele mais tarde passaram a viver para ele e cada um morreu por ele por causa do que viram quando aceitaram o desafio e convite de Jesus para ir e ver Jesus fez um treinamento individual e prático com aqueles discípulos aliás esse é o significado da palavra discípulo um aprendiz que pratica o que está aprendendo este era o método de ensino de Jesus venha venha e veja e com isso os discípulos passaram a viver com Jesus Paulo também usou muito esse método com Timóteo em diversos trechos de sua carta Paulo evoca o que já tinha ensinado a Timóteo e por isso escreveu várias vezes lembre-se 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 Timóteo Timóteo tinha vivido com Paulo visto e aprendido tantas coisas Timóteo sabia no que Paulo o cria qual era a sua fé e a razão de todo o seu sofrimento como Timóteo ficou sabendo tudo isso Timóteo estava com Paulo no momento de sofrimento já comentei com você que quando Paulo foi apedrejado e deixado como morto em listra Timóteo estava com ele ele era bem jovem quando isso aconteceu Paulo fez referência a este acontecimento nessa carta Paulo escreve mas você tem seguido de perto o meu ensino a minha conduta o meu propósito a minha fé a minha paciência o meu amor a minha perseverança as perseguições e sofrimentos que enfrentei coisas que me aconteceram em Antioquia e Cônio e Listra quanta perseguição suportei como é que Timóteo sabia de tudo isso ele presenciou tudo e Paulo o amava como a um filho você tem seguido de perto a minha paciência nós não imaginamos que Paulo fosse uma pessoa paciente ele era muito enérgico e parece que às vezes ele passava por cima das pessoas por exemplo ele não levou João Marcos em sua segunda viagem porque no meio da primeira viagem quando começou a perseguição João Marcos resolveu dar meia volta e retornar para casa mas suas últimas palavras para Timóteo foram traga Marcos com você porque ele ele me é útil para o ministério parece que Barnabé teve paciência para treinar João Marcos caso contrário ele jamais teria se tornado num ministro tão útil conforme Paulo citou com João Marcos lá atrás há tantos anos Paulo não tinha sido paciente e Timóteo sabia disso porque ele tinha vivido e trabalhado com Paulo a paciência de Paulo era fruto do espírito não fazia parte das suas qualidades naturais Paulo continuou escrevendo coisas do tipo permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção pois você sabe de quem o aprendeu as últimas palavras de Paulo para Timóteo servem como um desafio Timóteo e agora o que você vai fazer com tudo que já sabe esse é o grande desafio que encontramos em toda a Bíblia o saber e o conhecer são muito enfatizados em nossa cultura uma pessoa com alto grau de conhecimento é muito valorizada mas na Bíblia o saber não é tão valorizado quanto o que a pessoa faz com aquilo que sabe outra coisa na Bíblia o fator responsabilidade não está associado à idade mas sim ao quanto você conhece somos responsabilizados pelo que sabemos Timóteo recebeu um ótimo treinamento bíblico e espiritual porque sua mãe sua avó e Paulo o tinham educado à luz das escrituras é claro que ele tinha muito conhecimento e também experiência por isso as últimas palavras de Paulo para ele foram continue naquilo que você aprendeu Timóteo você já sabe tanta coisa e agora o que você vai fazer com tudo que já sabe continue naquilo que você aprendeu e foi ensinado e à medida que Paulo fala sobre a responsabilidade diante de tudo que ele sabia ele exorta Timóteo pregue a palavra assim escreve o pastor Dick Woodward quando eu estava no seminário lutando com meus estudos eu recebi uma carta do meu pai meu pai era um homem que só tinha o primeiro grau mas era muito temente a Deus e conhecia a palavra nesta carta meu pai me escreveu eu não sou a pessoa qualificada para combater todos os argumentos de sua última carta na verdade não sou uma pessoa preparada para dar conselhos a ninguém mas mesmo assim eu vou aconselhar você o que vou lhe escrever agora é a mesma coisa que um velho pastor escreveu a um jovem pastor dois mil anos atrás o pai do pastor Dick Woodward escreveu e grifou as palavras pregue a palavra pregue a palavra de Deus porque assim você vai ser uma benção assim você vai contemplar a benção que virá é a palavra de Deus que vai transformar os corações dos homens é a palavra de Deus que trará novo nascimento é a palavra de Deus que vai alimentar e nutrir os nascidos de novo o conselho foi muito importante foi muito bom e foi o mesmo conselho que Paulo deu ao jovem pastor Timóteo hoje quando olho para trás e penso em tantas vidas que foram transformadas depois de terem ouvido a pregação da palavra e terem professado a fé em Cristo adoro e louvo a Deus Timóteo era filho na fé de Paulo e por isso Paulo como seu pai espiritual exortou Timóteo Timóteo pregue a palavra porque toda a escritura foi dada por Deus através do processo de inspiração e por isso ela é valiosa para nós as escrituras são um poder vivo uma força que pode gerar um novo nascimento e também fazer as pessoas crescerem na fé esta é uma das razões da existência do encontro com a palavra o nosso programa não pretendo que você se torne especialista nos livros da Bíblia nem estou tentando passar simples informações o meu objetivo através deste programa é que você entre na palavra de Deus e que a palavra de Deus entre em você desde que iniciamos este programa temos visto pessoas se converterem e milagres acontecerem coisas lindas acontecem quando as pessoas entram na palavra de Deus e a palavra de Deus entra nas pessoas os que já nasceram de novo são nutridos e edificados e recebem encorajamento quando leem a palavra de Deus seus passos são confirmados dentro da vontade e da obra de Deus a palavra de Deus confirma a vontade de Deus em nossas vidas coisas maravilhosas acontecem quando as pessoas entram na palavra de Deus e a palavra de Deus entra em seus corações por isso o encontro com a palavra foi criado estudiosos acreditam que quando Timóteo recebeu esta carta Paulo já tinha sido executado Paulo insistiu com Timóteo para que ele tentasse ir vê-lo antes do inverno é possível que Paulo tenha sido executado no verão muito antes do que esperava Timóteo não chegou lá a tempo o que torna essas palavras de Paulo ainda mais impressionantes Paulo escreveu assim eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida está próximo o tempo da minha partida combati o bom combate terminei a corrida guardei a fé agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos os que amam a sua vinda procure vir logo ao meu encontro pois Demas amando este mundo abandonou-me e foi para Tessalônica Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia só Lucas está comigo traga Marcos com você porque ele me é útil para o ministério quando vier traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade e os meus livros especialmente os pergaminhos esta passagem é ao mesmo tempo muito triste e também empolgante combati o combate terminei a corrida guardei a fé agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia naqueles tempos eles promoviam os jogos olímpicos de inverno e o vencedor entrava no círculo dos vitoriosos usando uma coroa na cabeça era apenas uma coroa perecível conforme as palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 9 os atletas fariam qualquer coisa para entrar naquele círculo com aquela coroa ainda jovem no início do seu ministério quando escreveu aos Coríntios Paulo disse que a vida era como uma corrida que ele estava correndo mas ele não corria de qualquer jeito ele corria para vencer numa corrida todos correm mas apenas um vence existe uma diferença entre correr e correr para ganhar depois ele diz que a vida é como lutar e que para lutar não basta simplesmente subir ao ringue é necessário que haja uma estratégia e um plano de luta para que ela seja ganha foi isso que Paulo disse no capítulo 9 de 1 Coríntios mas agora no final do seu ministério e da sua vida numa sequência do que tinha dito na primeira carta aos Coríntios capítulo 9 Paulo escreveu a Timóteo combatei o combate terminei a corrida guardei a fé então fazendo referência a coroa do vencedor ele afirma agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia ficou bem claro qual era o desafio para Timóteo Timóteo você vai fazer a mesma coisa vai correr para vencer vai lutar para ganhar Timóteo no final de sua vida você também poderá dizer que terminou a corrida e combateu o bom combate é tudo isso nos leva a uma pergunta e nós no final do nosso ministério será que vamos poder dizer o mesmo é desse jeito que devemos ler as palavras as últimas palavras do apóstolo Paulo para o mundo mas mais especificamente para Timóteo combati o combate terminei a corrida guardei a fé agora me está reservado a coroa da justiça e você também vai lutar para vencer e correr para ganhar é um verdadeiro desafio esse que Deus nos ajude até o próximo programa o próximo o próximo Legenda Adriana Zanotto